Bom pessoal, sou o Fred e o vídeo de hoje a gente vai ver uma manobra simples aí que todo mundo que joga aí sabe bem como é que é Rolling Scissors, ou seja, tesouras rolantes, que na verdade é uma manobra defensiva que a gente faz quando alguém tiver na nossa 6, quando o nosso atacante tiver maior velocidade, vamos dar uma olhada agora então no vídeo completo aí, depois a gente comenta ponto a ponto. Nessa hora a gente tava voando sobre a nossa base, jogando conversa fora, digitando no chat com a certeza de que nada poderia acontecer com a gente. Tchau, tchau. Ó, tem um aqui, tem um aqui. Tem, mas eu não tô achando. Pra mim, eu acho que ele deve tá um pouco mais aqui pro... Ah, ele tá na minha 6. Tô te procurando. Aqui ó. Olha que maldito, mano. Te acertou? Não. Onde tu tá? Cara, eu não sei. Tava meio que na Proa Sul aqui, ó. Tá, eu tô na... Tô em cima do field, se tu conseguir voltar. Tá. Acertei. Ah é? A pontinha da asa, aquela que só dá... Estou procurando, mas não vejo. Estou procurando, mas não vejo. Vou usar mais alto ou mais baixo que as nuvens. Tá na altura. Tá. Deixa eu procurar, então. Ah, cheguei. Explodi ele, mano. Nossa. Acabou a munição. Vou ter que pousar. Espera aí. Bom, nesse momento o nosso atacante tava aqui dando uma de Vulture. Tá vendo a nossa base ali, ó? Embaixo da asa direita dele. Tava girando assim aqui em volta da nossa base. Procurando um alvo. Tava com uma vantagem de altura grande em relação a gente. Agora ele vê a gente passando por baixo dele. Faz uma curva. Resolve fazer, então, uma perseguição. Olha ali, passando agora no nariz dele. Tá vendo? Ele faz aquele mergulho. Ganha velocidade. Vai fazer certinho, ó. É isso que o cara tem que fazer. Tá vendo? Aqui no YouTube é difícil de ver. Mas a gente tá mais ou menos embaixo da asa esquerda dele ali. Ele vem chegando com uma velocidade alta. Espera chegar bem perto, ó. E a gente tá ali de conversa. Não tá vendo nada. Quando de repente ele surge. Ele chega bem próximo. O que é certo, ou seja. Só que eu tô olhando pro lado. Procurando. Quando eu vejo ele. Ele tá exatamente na minha 6, ó. Aí não tem muito o que fazer. Nessa hora, o que você tem que fazer. É evitar que ele tenha uma solução de tiro. Então eu apertei a curva rápido. Pra que ele não tivesse... Tivesse que fazer um tiro muito defletido. Era a única chance que eu tinha nessa hora. Então eu curvei rápido. E emendei, então, num Rolling Scissor. Nessa hora, então, aí, ó. Eu aperto a curva. Pra ele não conseguir atirar facilmente. Ele podia ter acertado e me matado, lógico. Inicio um Barrel Roll aí. Rolling Scissor. E eu consigo sair da linha de tiro dele de novo. Eu não puxo de novo pra cima. Dou uma espetada e depois eu puxo. Agora vocês vão entender por quê. Tem um detalhe muito importante aqui. Quando a gente faz esse tipo de coisa que a gente é atacado. A gente não pode tirar o olho do inimigo. Olha só o que tá acontecendo, ó. Eu fico o tempo inteiro olhando pra ele. Aqui eu entendo que ele pode me acertar. Eu dou aquela espetada, saio, volto e assim vai. Você tem que tá sempre com o olho no cara, véi. Vamos ver por fora aqui agora. Olha só que bacana, ó. Puxou, virou. Beleza. Ele passou. Qual que foi o erro dele aqui agora, ó? Ele puxa pra cima. Ele podia ter ganhado altura e ido embora. Ele continuou curvando. Ele queria voltar pra me atacar. Foi um erro crasso. Por quê? Ele perdeu muita energia nisso aí. E agora, nós é que vamos entrar na cauda dele. Tamo na 6. E ele começa a tentar fazer um rolling scissor também, ó. Ele começa a tentar fazer a mesma coisa que a gente fez com ele. Qual que é a diferença agora dessa situação? É que nós dois estamos com mais ou menos a mesma energia, com a mesma velocidade. Aí você fazer isso aí não é tão fácil desse jeito. Olha lá. Ele vai começar a fazer o mesmo esquema. Só que a gente consegue ficar facilmente na 6 dele, tá vendo? E assim a gente vai perseguindo até a hora que a gente vai conseguir a nossa kill aqui. Ele sobe, desce, o avião dele é mais pesado, perde mais energia. Ele perdeu toda a vantagem dele com aquela rolling scissor. Ou seja, deu certo no final das contas. Aqui é que ele picou, ó. Saiu da linha de tiro. E ele tava pra baixo do meu nariz, que é uma coisa boa, pessoal. Tenta fugir sempre pra baixo do nariz do caça, que é mais difícil do cara acertar. Mas ele já tava sem energia, sem velocidade. E a gente acertou uma rajada nele. Um milhão. Mas não tinha. Despedaçou e já era. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Rolling scissor, quando o cara vier com velocidade, o cara fizer aquele ataque. Inicia quebrando bem. Depois faz aquele espiral como se fosse um saca-rolhas. Faz o cara drenar energia. Dá um overshoot, força o overshoot dele. Se o cara vacilar que nem esse aí, vai perder energia e já era. Beleza, fica a dica aí, então. Rolling scissor, manobra defensiva, que volta e meia o pessoal pede. É isso aí. Dúvidas, sussurros, gemidos, incontidos, lamentações de qualquer sorte. Comenta que a gente lê todos os comentários. Fui. Praço.